Primeiro Quem chegou primeiro? O Lucas ainda está conectando o áudio Vamos lá, então? Áudio fechado Áudios fechados, por favor Fecha o áudio O dia é para fazer aquilo que você fez no quadro? Sim, senhor, é para fazer Na primeira, que é numerados ou na segunda? A fração que está no quadro e a forma escrita Agora eu vou fazer essa segunda linha aqui Vamos lá Na segunda linha, ele não me deu o numerador Mas ele me deu o denominador, que é 5 E a fração 3, 5 Então, como é que vai ficar? Numerador 3 E a forma escrita 3 Melhor? 5 Pronto? Foi Pronto Pronto Tia? 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 Ô, Tia, você vai fazer isso? Caiu Três Isso Pronto Ô, Tia Ô, Igor Caiu Não dá Tá caindo quase toda hora É porque a sua internet deve estar com oceano E desse jeito A gente tem que fazer isso Tia, eu tenho que ir para fazer isso Tia, é na segunda que eu vou fazer aqui, ó Isso Vou colocar o três Isso Eu não consegui Eu não consegui Igor, cadê você? O que você não conseguiu? Olha aqui Olha aqui Nessa segunda Nessa segunda aqui Olha aqui para mim Nós já fizemos a primeira Agora eu estou aqui na segunda Como aí? A segunda A segunda A segunda O numerador é três E lá na frente, ó Escrita por extensio Calma aí, Tia Eu não consegui Três Três Ô, Igor Não consegui Por que você não conseguiu? Mostra para mim A quatro Igor, olha aqui para mim Preste atenção Na primeira fileirinha aqui, ó Essa primeira carreirinha Tá vendo? Onde está meu dedo? Tá vendo? Tá Lá na frente Ó, lá está faltando Cinco sétimos na fração Coloca para mim Cinco Sétimos Agora, a quarta Cinco sétimos Ah, tá Entendeu agora? Agora, Igor Embaixo do cinco Não tem número Você viu que não tem número No denominador? Não É o três E lá na frente Lá na frente Três quintos Travou, travou Vamos para a terceira coluna Que é essa terceirinha aqui agora, ó A primeira A primeira A segunda Vamos lá Ele me deu o numerador O que? Boa É oito É oito É oito É oito É oito Oito Como é que eu ganhei essa fração? Um oitavo Quinta e três Um oitavo Prova? Tem que ir lá no Com a carne Na quarta Ele me deu Númerador Cinco Denominador Quinze Qual o número É oito Cinco É Dezim Quinto Cinco Quinze Agos Agos Tia Oi Você tinha cinco Eu tenho o seu ar Dezim Ah, quando o seu tinha caído Eu não estava te escutando Mostra, tia Tá conseguindo Acompanhar Cinco Consegui Igor O que é? Cinco Quinze, né? Quinze Agos Agos Pronto? Cinco Agos A quinta Coluna Vamos lá A quinta Coluna Ele não me deu O numerador Tia Ele não fez A quinta E ele nem me deu Ele não fez Ele não fez Tia Tia Tá muito barulho Só um minutinho Sério Vou ter que travar o áudio Pra ninguém ligar mesmo Na quinta coluna Vai ficar Nove Dez Númerador Númerador Dez Pração Nove Técimos Pronto Pronto? Pronto? O que que acontece? A maioria da internet estão dando problema Vou mandar essa atividade lá pra escola A foto dela E vocês pecem uma escola pra enviar pra vocês Tá bom? Combinado? Tia Juliana Você tá me escutando? Tô Tô te escutando É Nesse quadradinho que estão vazio Tem que fazer alguma coisa? Tem Ó Nove Dez No quinto Depois nove décimos Manu Eu vou enviar lá pra escola Depois você pega lá com eles pra mim Combinado? Pede a foto Que eles vão mandar pra vocês Oi tia Oi Heitor E o último quadrinho Ele me deu Três No numerador Não me deu O denominador Então quem é o denominador? Quatro E aí ele me deu a fração Três quartos Escrita por extenso Três Quartos Conseguiram? Tia Juliana Depois do três Vem o quê? Quatro Três Quartos Tia Oi É três quartos? Isso Três quartos Obrigada Nada Oi tia São três quartos Para dormir Lucas Olha a piada Sem graça Por isso que fica Atrasado Pronto? Pronto? Oi tia Oi Só falta a D Da 5 Para me terminar Vamos então Para a próxima Olha lá Vamos Questão número 5 Posso apagar o quadro agora? Vamos lá Deixa eu apagar Questão número 5 Observe a figura E depois faça o que se pede Ele me deu um retângulo Dividido em sete partes Concorda comigo? E ele tirou dessas sete partes Ele tirou cinco Letra A Comigo lá em cima Letra A da número 5 Em quantas partes foi dividido esse inteiro? Duas partes Sete partes Sete partes Isso Ele tem um total de sete partes Tira essa caneta do nariz, menino Isso, Leonardo Você sabe que é tudo, né? Letra B Quantas partes foram coloridas? Cinco partes Pronto? Na número 5 Então letra A Sete partes Letra B Cinco partes Letra C Escreva a fração Que representa a parte colorida Então na letra C Cinco Sétimos Tia Oi, Igor Igor Desliga Sai da reunião E entra de novo Aqui, travou Pronto? Tia, pode sair também Tia Eu Igor Eu preciso que você saia da reunião E entre de novo Pra ver se para de cavar Eu já tentei e saio Já? Tentei e saio Quatro vezes Não dá certo Cadê a sua mamãe? Não tá aí pro parque pra te ajudar, não? Ah, o azul tá gravado Só tá minha avó Tenta sair de novo E entrar de novo Pra ver se resolve Pode ser tentando Todo jeito Mas não consegue Ah, eu entendi Infelizmente Daqui eu não consigo ajudar ele Em relação ao celular e à internet Ele tem que sair E tentar entrar de novo Eu te mandei Desligar o áudio Funcionou comigo Foi pra ele desligar o áudio Funcionou comigo Os meninos estão falando Pra ele desligar o áudio Ou reiniciar a internet Sabe assim, ó O meu tava desconectando Desconecta a internet Agora, Igor Saio da reunião E reiniciar a internet E saio e depois Volto de novo É, ó Os meninos estão falando Pra você Sair da reunião Reiniciar a internet E voltar de novo Esses meninos estão Tudo cá É Tira o microfone Funcionou comigo Quando eu tava Com o microfone ligado Eu não ouvi ninguém Mas quando eu desliguei Eu consegui ouvir É, eles estão tentando Obrigada, gente Vamos pra letra D Que número Representa O numerador E o denominador Então, na letra D Você vai colocar assim pra mim, ó N maiúsculo De numerador Quem é o numerador Dessa fração? Cinco Ponto Vírgula Eu quero denominador D maiúsculo Em letra de forma Quem é o denominador? Sete Professora Nossa, que sete feio Sete Agora ficou bonito Oi Professor Tem que colocar o N de forma? Tem que colocar o N de forma Então, numerador cinco Denominador Sete Prontinho? Pronto Vamos para a parte Juliana, aquilo ali Depois tu deu um sinalzinho Ponto Vírgula Prontinho Oi Antes do sete É, igual Sinal de igual Página 143 Tia Oi É, quase todo dia Tinha Manda pra te fazer Muita tarefa E aí A gente já fez Quase todas Essas Dias Pois é Mas esse conteúdo É agora Pro mês de agosto Eu não sei porque Que ela já passou não Mas tudo bem Vamos para a número seis? Vamos lá Sim Para quem balançou a cabeça Que não Vamos sim Tem que querer Vamos sim Aqui é assim Ou vai ou vai Né? Que eu não fiz não Vamos apagar Ou vai ou vai Aqui comigo funciona Ou vai ou vai A escolha é essa Ou clássico Se não tiver interessado Retire-se da sala Tia Nossa, Arthur Que delicadeza Vamos lá Número seis Fecha no meu caso Não pensei Fecha o aula Até no fim da aula Número seis Acompanha comigo Para não ficar atrasado Conhecendo o numerador E o denominador Represente as frações Graficamente Observe o modelo Numerador cinco E denominador oito Quando ele fala de graficamente É através de desenho Então eu estou Na número seis Olha pra mim Letra A Na letra A Da número seis Ele me deu O numerador sete E o denominador nove Então eu tenho que fazer Um retângulo Grupo nove partes E pintar só sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Mas eu limpei esse meu credo E aí depois que eu fiz as nove partes Quantas partes eu vou pintar? Nove Então O sete Dois, três, quatro, cinco, seis, sete Olha se o dedo O meu fez ficar feio Como ficou O meu fez Ficou sem nota, hein? Tia Quantos risquinhos Quero fazer ali Sem ser dentro? São nove Eu quero nove quadradinhos Juntinho E aí você vai pintar a série Aí você vai fazer bonito A gente vai pintar a série Aqui tá Tia Esse conteúdo era pra agora Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito A gente fez essas tarefas Foi antes das férias Pois é, não entendi Mas não tem problema Não, se acompanha comigo agora Tia Tia Posso ir pra ler? Gente, é pra pintar, hein? Tia Oi Tia não vai ainda não Eu não tenho Por que que o menino ali chama meme Que tem pão e não divide? O Arthur Mota É porque eu fico no pé dele Não, ó Agora não Deixa o Arthurzinho quieto Vamos pra letra B Tia, não, não Calma aí Eu já não tenho A letra B M que não dá pão Sério? Numerador Um E denominador nove Então quantas partes tem que ter a letra B? Nove partes, ó Um, dois, três, quatro, cinco Quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove Quantas partes eu vou pintar na letra B? Uma Sete Tia, calma aí Eu ainda tô na letra A Tô esperando Ai, meu Tia, quero ir lá Ah, meu Então seis Tia Oi Oi Você acha que você vai ser a professora Quando eu acabar com o vídeo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dois, três Eu acho que esse convite só vai acabar ano que vem, então Professor, olha aqui Tá, acho que não Mas é que ele não tá pra escola esse ano Olha aqui, pessoas de boca Vamos concentrar aqui Liga o áudio Liga Oi, tia Pra fazer quantos aqui, ó Quantos traços? Isso, nove Nove quadrinhos Que vai pintar um Agora, número sete Vamos pra sete? Cinco Escreva Em forma de fração, cada situação a seguir Junto onde há dez participantes e três deles desistem Qual é a fração que representa os desistentes? Letra A Três décimos Professora Oi, Sérgio Tia, pra colocar esses três décimos Na linha, em cima da linha, três décimos Tia, no dia que eu fiz essas tarefas Foi muito engraçado Eu fiquei o dia inteiro só fazendo tarefa Porque a Tia tinha mandado uma tarefa E eu tinha, eu Tinha que fazer um monte de treino à tarde Aí eu deixava acumular Eu fiquei o final da semana inteirinha Eu fiquei até três horas da manhã só fazendo tarefa Nossa senhora Tia Letra B Oi Calma aí É que uma pessoa ligou aqui pra minha mãe E ela saiu Eu tive que falar Letra B Em um grupo de turistas Há treze mulheres e oito homens Qual fração representa os homens desse grupo? Letra B Oito Vinte e um avos Então, letra B Oito Vinte e um avos Pronto? Ô Tia Escreve isso que você escreveu no quadro Ou 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 por extenso Vai escrever igual eu escrevi no quadro Estou fazendo essa questão aqui Ah tá Não percebe Não percebe Não percebe Não percebe Está vendo Está na lista Vamos para a letra C Não tia Qual que é a letra? Aí Qual que é a letra B? A letra A É três décimos Letra B Oito homens Oito homens Letra C E última Uma cesta de frutas Há seis maçãs Cinco laranjas E quatro bananas Qual fração representa o total de bananas Em relação à quantidade de frutas da cesta? Então, eu quero Quatro Quinze avos Quatro Quinze avos Tia, ali é para escrever Vamos lá para fazer um número mesmo? Um número mesmo Oi? Oi, você consegue falar só no bate-papo E eu só consigo falar no chat É, Igor Está tudo bem Não precisa se preocupar, tá? Todo mundo terminou? Terminou Se eu tivesse Agora vem a melhor parte Lápis de cor Já estou pegando Lápis de cor Tia, você quer um laranja ou é um vermelho? Eu quero amarelo Pega amarelo Você tem esse amarelo aqui, meio florescente? Eu quero verde Amarelo Verde Eu quero um rosto Ai, tia Rosto Eu não tenho um rosto Eu tenho um azul certo Pode ser lilás Esse aqui, né? Não entende Não entende É que eu achei Esse aqui É porque Esse aqui Você vai usar Então, tem seu lilás Onde é ela? Pode ser, Leonardo Pode ser Esse aqui Pode ser esse Vou repetir Eu vou E com meu azul Tia, pode ser esse? Pode Então, eu pedi O amarelo O verde O roxo Vermelho Quero vermelho O roxo Tá do outro lado E eu Professora, eu não tenho vermelho Uso laranja, então Tenho três vermelhos Meu pedacinho Então, essas cores Vermelho E por último, azul O que é isso? Quero ser as cores Professora Essas quatro Essas quatro cores Hoje eu tô na questão de cima Tô na 7 Eu quero na 8, Igor Vai lá na 8 pra mim Na página 143 Professora Isso Agora, Igor Igor Questão número 8 Eu quero essa questão aqui Vai lá nessa questão pra mim É, irmão Oi, ó Acabou isso Bom Na 143 Aí você vai pegar o amarelo O verde O roxo O vermelho E o azul Qual que é isso? Professora Juliana A seda questão 7 É 4 15 avos Brian Professora Oi Fala de novo as cores, por favor Amarelo Verde 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 Roxo Vermelho Vermelho E azul Obrigada Depois a gente Depois a gente Comina café Tô brincando Pronto aí Eu quero pão Quero pão Quero pão Fecha todo Fecha todo o áudio Fecha o áudio Fecha tudo Que conhecimento Só o meu áudio aberto Fala, Gabriel Gabriel Scarabel Pode calar Não Isso Fechou Pega pra mim o amarelo Bota pra mim o lápis cor amarelo Muitos Com essa cor Você vai pintar 7 quadrinhos Um embaixo do outro Não pode ser bagunçado, não Então pinta pra mim 7 quadrinhos Poxa, mas um tem 4? Eu quero 7 quadrinhos De amarelo Pode ser do lado, tia? Pode Pode ser tudo assim na frente Ou pode ser um embaixo do outro Mas tem que ser junto 7 quadrinhos Tá E pintar burrinho Eu queria tanto ver a Fran Queria tanto ver O Heitor A Yasmin Ali Melancia Quem que é melancia, meu Deus? O Braia A Natália Apareceu até uma melancia hoje Apareceu o meme que não dá pão Apareceu a mandioca pet Tem a mandioca pet Aqui a mandioca pet O notebook Eu gosto de batata O JP Ah, não O JP é 7 Pintou de amarelo É 7 quadrinhos? É 7 quadrinhos? É 7 quadrinhos? Repete tudo de novo Tá 1, 2 O JP é pede tudo de novo 3 Tem um feijão aqui Amarelo O JP é um feijão aqui Feijão Pronto? Eu comi pizza Tia, não ouvi repete 7 quadrinhos de amarelo 2, 3, 4, 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6, 6 5, 6, 7, 7, 8 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Agora eu quero o verde Compreendo Eu tenho um quadrinhos Eu tenho um quadrinhos Professora Oi Ah, não Nada, não De quantos quadrinhos É pra pintar eu de medo? Não Não Tia, Camila Estou te escutando É pra pintar Quantos quadradinhos de verde? 15 Pronto? Não tem como pintar Os quadradinhos de verde Por quê? Os 15 quadradinhos de verde Não dá Dá sim 15 quadradinhos de verde Dá pra pintar Dá sim Eu pintei Pode pintar que dá Tinha pra pintar Quantos quadrinhos de verde mesmo? Porque o alto 15 15 Ô, tia Oi Qual você prefere? Batata ou pão? Batata Eu também prefiro batata Tia, faz um café pra mim Hambúrguer ou pizza? O que você quer? Pizza Eu prefiro pizza Agora o Caio chama feijão Agora o Caio chama feijão Pintou pra mim 15? 15 Agora eu quero roxo A tia, eu não tenho Pode ser um milagre Panadinho Aqui eu vou fazer igual blogueira agora Com o roxo você vai pintar dois Coitada do roxo O roxo Vai pintar dois Um, dois, três, quatro, cinco, seis Dez, dois, dois, três, quatro, cinco Tia, eu não tenho roxo Eu tenho azul, certo? Não Então pinta de laranja Não, eu não tenho roxo. Não, você não tem roxo. Pega o rosa, então. E pinta dois quadrinhos de rosa, Caio. Professora? Oi. Se eu não tiver o vermelho, pode pegar o laranja? Tia, dois? Dois. Nossa, eu tô jogando, tô parecendo o laranja. O quê? Tia. Oi. Eu não sei. Olha a gente que me pintou. Ah, eu falei que não tinha roxo. Mas só que eu passei com o vermelho. Isso, Francieli. Pega o vermelho. Vou passar dois vermelhos em cima do vermelho. Tinha no roxo. Quantos? Dois. No roxo é dois. E aí você vai pintar seis de vermelho. E o resto de azul. Quantos? De vermelho. De quadrado? Seis de quadrado? Seis de vermelho. Três, professora? Seis. Sete de vermelho? Seis de vermelho. Ô, Tia. Ô, Tia, essa última cor, qual é? Ô, Tia, eu não tô entendendo. Seis ou sete quadros de vermelho? Quatro anos. Ô, Tia. Tia, vai ficar desse jeito assim, né? Quatro anos de vermelho. Isso. Não é sete, é seis. Tia, vai ficar desse jeito, né? Isso. E o resto de azul? E o resto de azul. Entendi. O resto de azul. Pra mim também. Ó. Tá mostrando. Pronto? Não, não, Tia. Eu tô pintando o sete de azul, Tia. Eu já terminei. Tia também já reforçou a A e a B. Agora o resto de azul. Vai pintar tudo de azul. O meu ficou assim. Tia, olha o meu. Já entrou. O meu ficou assim. Tia, o meu ficou assim, né? Pede. Ainda bem que eu faço pra pôr o esquiz pra mim apertar. Olha, você está feira. O meu pai vai curtir, professora. Sabia? Olha só. O que sobrou, você vai pintar de que cor mesmo? Azul. Azul. Pintou? É só porque... Olá, Professional Manicor. O engraçado é que é bom de apertar e o que tem dentro é uma sacola. Então, olha só. A de matemática do livro, terminaram? É claro que isso, mais ou menos. A de matemática do livro, nós fizemos ela agora. Então, não tem atividade pra fazer um livro hoje. Combinado? Lá no plano de aula, isso, Leonardo, muito bem. Lá no plano de aula, eu deixei pra vocês atividades de reforço, pra você fazer um reforço de matemática, que é multiplicação com prova real. Ou seja, você tem que tirar a prova real da multiplicação. Essa atividade da multiplicação em prova real, você vai pegar ela na escola ou pedir no WhatsApp da escola, que eles vão mandar pra vocês. Tá combinado? Sim, sim. Vocês entenderam? Ô, tia. Eu deixei só o tia. Não, é de infinito? Eu vou explicar de novo. Ô, tia. Oi. Sabe aquela tráfua de antes de ontem que foi pra copiar um negócio do livro de ciências? Aham. Então, eu não copiei. Qual caderno que é pra copiar? O arno de ciências. Tia, eu copiei. Tá, vamos copiar pra mim. Olha só, o que que acontece? Eu vou deixar lá na escola pra vocês a atividade de reforço. Eu vou lá agora à tarde e vou deixar pra vocês fazerem. É pra tirar a prova real. É multiplicação e aí você tem que tirar a prova real. Quando eu vou tirar a prova real da multiplicação, eu utilizo o que mesmo? A divisão. Ok? Combinado? Combinado? Tia. Tia. Oi. É, então nós tá fazendo... É, nós aí... É pra copiar ou é pra colar no caderno? Copiar o caderno. Ô, tia. Professora. Agora é a minha internet que tá ficando doida. Oi. Verdade. Professora. Oi, calma gente. Calma, calma, calma. Eu tô tentando falar. Olha, todo mundo no tempo não dá, tá travando. Calma aí. Então, olha, presta atenção. A atividade de matemática de multiplicação tem que tirar a prova real. E vai estar lá na escola. Tá bom? Eu deixei uma lista na terça-feira e hoje eu vou deixar outra. Então, você tem que pegar na escola. Ou pedir a escola pra mandar a fotinha pra você, pra você responder. Combinado? Professora. Professora. Oi. Pode imprimir, responder e colar no caderno? Pode, mas lá nessa folha que eu vou deixar lá, ela não tem como você responder, porque o espaço é muito pequeno. Você pode recortar e colar e responder na folha separada. Mas não cabe lá, não. Tijulia lá. Oi. E debaixo dos quadradinhos pra gente pintar a letra A e a outra B, a gente não fez? Vou fazer agora, tá? É porque você tá explicando a tarefa primeiro. Olha só. Lá nos quadradinhos. Lá embaixo na letra A. Qual função representa a parte azul na figura? Então, qual fração representa a parte azul? Qual que é a letra A? Interessante. Dez. Dez. Quatro. Avos. Avos. Isso. Dez e quarenta avos. Se a próxima eu sei, eu posso responder a próxima? Tijulia, conto que é? Qual fração representa a parte que não está colocada? Professora, tem que saber por isso, tá? Quarenta. Trinta e cinco. Trinta. Letra B. Ó. Trinta. Qual? Quarenta avos. Então, letra A. Dez, quarenta avos. E na letra B. Tia. Trinta, quarenta avos. Tia. Oi. Então, essa tarefa que nós temos pra fazer de casa, está lá no aplicativo? Não. Ela está na escola. Não está no aplicativo. Eu não deixei. Aí, quando eu pegar a folha... Tia, que página é? Tia, que página é? Tia, que página é? Cento e quarenta e três, Gabriela. Não precisa de brincar. Tia. Oi? Mas, quando eu buscar na escola, eu vou copiar daquela folha pro caderno? Pera. Ou você pode copiar ou você, se eu for buscar na escola, ela já vai estar imprimida, certo? Professora, mas são quais números? Qual os negócios aqui? Olha aqui, ó. Fechou a boca, faz o áudio. Desliga o áudio aí, Brininho. Quem for na escola buscar a atividade, não tem que copiar. É só recortar e colar no caderno. Tia, pode imprimir? Descobrei. Não precisa copiar. Não, não, acho que não. Vai pedir o meu WhatsApp, aí você vai ter que copiar. É pra servir na caneleira. Tia. Caneleira? Oi? Vou fechar o áudio aqui e vou chamar minha mãe pra falar pra ela. Vou ir na caneleira. Não, depois você vai. Pode imprimir. Pode imprimir a caneleira? Pode. Hoje ela vai lá na escola? Hã? Hoje ela vai lá na escola? Ô, tia. Oi? É pra ir buscar a tarefa na escola? Isso. Se você não quiser buscar na escola, você pede que eles vão enviar no WhatsApp da mamãe. Por cima. É só lhe. Não, eu vou buscar na escola porque eu não tenho imprimidor aqui. Não tem imprensora, né? Lembrando que pra buscar na escola tem que ser a partir da última hora da tarde. Imprimidora, tia. Imprimidora. Gente, olha aqui. Tia, ô, tia. É legal. Agora eu quero... Ô, tia, a impressora aqui de casa tá sentindo. Crianças. Eu quero que vocês peguem pra mim o livro de gramática. Vamos lá? Eu falei um livro de gramática. Tia. 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 A gente atrasou um pouco nessa de matemática. O que é a e a e a B dá? Dá 8? Qual que é a pode, né? 10, 40 A na letra B. A gente atrasou um pouco nessa de matemática. A gente atrasou um pouco nessa de matemática. A gente atrasou um pouco nessa de matemática. Essa daqui, tia? Essa daqui é, tia? O livro de gramática mesmo? Livro de gramática. Só um minutinho. Livro de gramática. Abre a página que nós paramos ontem. Eu não lembro o que página que é. Liliana, eu esqueci de falar que ontem, quando a reunião caiu, eu não estava te escutando. Então, eu esperei pra essa aula ficar gravada no YouTube. Então, eu não queria saber.